Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se liga só mano, como que tá a titanzeira véi Pô, tá muito lindo e doido Isso aí é louco véi, olha isso Mano do céu Fica da hora rapaziada, troquei a frente dela, pneu novo Esse negócio do tanque aqui rapaziada, é só um teste tá, eu passo um spray aí de alta temperatura só pra ver como ia ficar Sei como que tá o certo, tô fazendo uns testes na moto aí Ó como que ficou o pneu novo, eliminador de rabeta ali ó Quer dizer, cortei a placa né, pra deixar top ali Mas enfim rapaziada, os manetinhos esportivos também Eu comprei um vermelho, só que o vermelho quebrou Mas enfim, eu vou contando aí no caminho pra vocês véi, deixa eu sair daqui A gente vai conversando um pouco Mas enfim rapaziada Tamo aí com a titanzeira Vocês viram aí que tem muita coisa diferente nela né, o painel aí ó, é novo Esse painel eu não sei cara, eu acho que ele não tá marcando direito não mano, eu ainda nem regulei ele Mas se eu não me engano não tá marcando não Enfim, vamos fazer o teste Os manetes aqui ó, vocês podem ver que é novo Os manetes é novo, o painel é novo De uma pintada ali no escape E preto, preto brilhoso E rapaziada, é o seguinte mano, por que que tá tudo novo cara? O que que aconteceu rapaziada? Aconteceu muita coisa mano Quero tentar explicar o máximo possível nesse vídeo aí pra vocês E é o seguinte, vamos começar a falar do que que aconteceu pra eu ter que mudar tanta coisa aqui Rapaziada, quando eu fui aprender a empinar mano, no último vídeo aí que eu lancei Nesse dia eu caí umas quatro vezes com a moto Quebrou estrivo Quebrou a traseira da moto, tá ligado? Então assim, a moto ela lascou bastante O estrivo eu soldei, mas quebrou de novo É, soldei o estrivo Quebrou de novo, aí tive que trocar E velho, eu tava numa maré de azar do caramba Cara E aí teve um dia que eu fui treinar Treinar grau Beleza, treinei tranquilo, tá ligado? Não caí nenhuma vez Falei cara, agora sim tô melhorando Tava conseguindo mandar grau de segunda marcha, tá ligado? Só que eu tava com muito medo Porque a segunda marcha ela ia muito forte Ela virava rápido Tô num azar que falo te falar Bom, vou testar o painel já pra ver se tá funcionando E tá Beleza, treinei Voltando pra casa, mano, que foi o BO, velho Voltando pra casa, nessa estrada aqui, ó Entrando aqui às direitas Que era onde que eu vou treinar Voltando, tinha um... Tipo, tava meio que chovendo, tá ligado? Não tava chovendo forte, mas tava chovendo Meio que chovisco, alguma coisa E tava escurecendo Então o que que aconteceu, rapaziada? Nem negócio de... De chover aí E tá escurecendo Eu tava com a viseira espelhada E a viseira espelhada no escuro Você não vê muito bem, cara Nem na chuva direito Eu voltando com a viseira aberta Tava caindo um pingo no olho Aí eu não tava enxergando direito Tava toda hora doendo Falei, ah, vou fechar a viseira, né? Só que daí eu não tava vendo quase nada Tipo, eu vi a estrada mais ou menos Sabia onde que era pra ir Mas tipo, se tiver uma pedra aqui, alguma coisa Eu já não via, tá ligado? E foi mais ou menos assim Eu passei... Não sei se era pedra, um buraco A moto mandou pra um lado Depois mandou pro outro E aí, mano E aí foi uma vagaceira, velho Eu caí no chão Não me machuquei Não me machuquei porque eu tava de... De boletom, calça, botina Então assim, eu tava bem de boa, tá ligado? Então na questão Não machuquei, mas estragou a moto A frente da moto, cara Ela quebrou toda, mano Eu vou deixar rodando um vídeo aí na tela Pra vocês mostrar como que ficou a frente da moto, velho E aí eu tinha uma olhada assim na moto Falei, caramba, cara A moto tá tudo arregaçada Tipo, o painel aqui tá tudo quebrado, tá ligado? É... O estrivo, ele tinha entortado O estrivo novo A traseira da moto tava arregaçada Aí eu fiquei assim Eu fiquei, caramba, velho A moto tá muito feia, mano E tava, cara Tava um arregaço, mano Tava triste de ver, velho Aí eu deixei na oficina Falei, mano Reforma aí, tá ligado? Troca o painel inteiro Troca a traseira da moto Eu já aproveitei e pedi pra Cortar a rabeto Pra fazer o eliminador E tem mais uma coisa Só que é segredo ainda Não vou falar Ainda, não vou revelar Mas é um negócio bem da hora Mas assim De uma reformada Eu tinha comprado essas Essas coisas aqui, ó Vermelha, velho Só que daí o que acontece? Eu coloquei, beleza Ficou show de bola na moto, mano Vermelhão Vermelhão massa Combinou com a moto Só que saindo da oficina Ela já quebrou É bem barrelinho Aí eu fui lá e troquei Só tinha preto dessa vez Aí eu peguei um preto Tá filé Mano de esportivo Eu curti, cara Ficou da hora, mano Então assim Eu tinha uma reformadinha na moto Deixei ela bem bonita visualmente Tentei pintar o tanque Que não foi pra vocês Mas assim Resumindo bem, velho O que aconteceu Foi que eu caí Me acidentei de moto Infelizmente Não tava empinando Eu tava voltando pra casa Engraçado, né? Que você empinando ali Não aconteceu nada E quando você tá voltando Acontece Mas enfim É... Minha moto aqui Ela tá com CD Sem corte agora Pião 16 Elas são 43 Então ela tá andando bem Só que eu tenho que ver Se esse painel Tá marcando direito, velho Mas enfim, rapaziada Eu regacei a moto Arrumei E tamo montando uns Os projetos aí na moto Pra ficar da hora, mano Deixa eu passar, tio Deixa eu ver Acho que tá em quarto Agora Isso aí não Eu acho que não tá Marcando direito, não Ah, tá não Não, com certeza Não tá marcando direito Esse painel, velho 120 Não pegou 120 Ele não Ali eu tenho certeza que pegou 130 pelo menos Então esse painel Ele tá meio desregulado, velho Tá marcando direito Eu falo assim Que eu queria testar ele Porque eu saí pra andar de noite Ele descendo a carreira mesmo Na moto E a bicha não passava de 120, velho Então eu acho que o painel Tá meio Ah Esses painel paralelos É tensos, cara Eles nunca ficam certinho, né, mano Fazer o que, né, mano Vou tentar regular ele Porque é paia, né, velho Nossa, velho Cachorro vai dessa Pra melhor, mano Nossa senhora Deixa eu parar ali, velho Nossa senhora, velho Que dó, mano Ó, o complicado Que aqui não é Segunda vez que eu venho aqui Eu vejo um cachorro machucado, mano O outro que eu vi Ele tava vivo ainda Esse daí eu acho que tá morto já Tirar ele da pista pelo menos Tá morto, coitado Ai, cara Vamos censurar, rapaziada Ai Que foda Vocês veem um negócio desse Mas eu voltei pra tirar ele da pista Pra não acontecer nenhum acidente, mano Só por isso mesmo Tristeza, velho Cachorro Tomou um atropelo ali Falei Vou tirar da pista Pra não Pra não acontecer nada pior, né É a segunda vez que eu venho aqui Que tem um cachorro machucado, velho Os cachorros ali Eles não ficam presos, mano Aí a galera ali Mora perto da BR É tenso, velho A primeira vez eu vi ali Tinha um cachorro Do mesmo jeito que aquele ali Só que quando eu cheguei perto O cachorro tava vivo Ele só tava com a boca cortada Aí eu peguei o cachorro Levei ali na Na galera ali Perguntei de quem era Achamos o dono E aí Fizeram os primeiros socorros ali, né Cuidaram do cachorro Aí ficou tudo bem Mas daí não teve jeito não, mano Ele já tava Dessa pra melhor Ah, por isso que é complicado Andar por aqui de noite, cara Não é só cachorro, mano Os animal que você vê na pista Também morto Esses tempos também, cara Quando eu fui andar de moto pra cá Só fui andar de boa mesmo Quase escurecendo Eu vi uma paca, velho Grande, velho Morta No meio da BR, mano Numa curva ainda, velho Ô, você tá doido, velho Eu tirei da pista Pesada pra caramba Mas eu tirei da pista Porque senão Eu certeza que alguém ia se deitar, mano Pelo tamanho que ela era, velho Nossa Era maior que esse tanque Dessa moto aqui, mano Bem maior Vamos dar uma acelerada aqui Vamos ver se esse painel tá marcando Eu vou mandar o super meio E essa moto aqui é pra pegar o 140, velho Pelo menos é isso que ela tá marcando Com o outro painel Ai Bora Tá isso aí o painel Mas acho que ele vai tá marcando errado Pegou 120 Ah, tá marcando errado pra caramba, hein, velho Nossa, tá marcando muito errado Olha a moto quase estourando, velho Depois eu vou dar uma olhada no GPS, mas Tá marcando errado pra caramba Que nem eu falei Quebrou tudo essa parte da frente Fiquei trocar tudo 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 mesmo Farol lá dentro Essa carcaça aqui, ó A aranha A aranha entortou Estriva, é novo Mano, tá a zero E esses dias A flanja ali do cubo, mano A flanja ali A parte ali Dessa parte aqui, ó Dessa parte aqui, ó Quebrou, velho Moeu lá dentro, tá ligado Onde que ficam as borrachinhas Moeu tudo Moeu o ferro Tive que trocar também Então assim, rapaziada Eu tô numa maré de azar muito grande, cara Eu tô caindo bastante Eu caí bastante empinando Mas empinando tanto faz, né Se você vai fazendo graça Você sabe que vai cair Mas daí eu caí sem ser empinando Andando normal Quebrou a flanja ali Que nem eu falei Ficou caro pra arrumar, velho A frente aqui Regaçou tudo da moto O coisa ali Mas, mano Eu habilitei essa Eu tinha colocado o nome Dessa moto de Fênix, velho Da ave Fênix Que simboliza o renascimento, mano E, velho Dita e feita, né, mano Essa moto tá que nem uma Fênix mesmo, velho Isso é louco, velho Mas tá Mano, tá muito bonita agora, hein, velho Cê tá doido, velho Os pneuzinhos novos E tem surpresa vindo por aí, tá ligado? Então, assim, rapaziada Desculpa o sumiço É que eu andei meio desanimado Inclusive no Instagram Eu postei lá Que ia dar um tempo e tal Mas, mano Eu recebi, cara Muita mensagem, mano Cara, pra mais de 60 mensagens Eu acho que mais de 100 mensagens, velho Então, assim Muita gente me mandou mensagem Falou Mano, não para, tá ligado? Pô, é Continua que tá da hora Eu curto você ver seus vídeos, sabe? A galera é incentivando mesmo, mano Então, assim Eu até pensei em abandonar Falar, mano Esse negócio de projeto É muito dinheiro É muita dor de cabeça É muita dor de cabeça Muito sei lá, velho Eu fiquei desanimado pra caramba, mano Mas daí eu Pensei um pouquinho melhor Fiquei a noite toda pensando Passei outro dia de boa Pensando também E não pode parar, velho Senão se parar é pior, mano Uma cobra ali no meio da pista Se parar é pior, velho Então, assim Eu resolvi meter marcha Vou, velho Vou continuar com os conteúdos, tá ligado? E, mano Talvez não do grau, tá ligado? Eu até desanimei até do grau, velho Eu tô com dó de tentar Mandar grau com essa moto Porque qualquer queda já quebra Então, assim Sei lá Se eu achar um bode pra empinar é melhor É isso aí, rapaziada Testamos aí a moto O painelzinho dela tá marcando errado mesmo Eu acho que é isso aí, velho Tchau Tchau